De olho no Campeonato Brasileiro da Série D, o bicampeão piauiense não para. A diretoria anunciou seis novas contratações, entre elas o atacante Célio Codó, que brilhou com a camisa do Sampaio e agora chega para ser o homem de área do River. Com seus 1,92m de altura, o atacante sabe o caminho do gol. Célio Codó para a cobrança com o paradinho! A diretoria do River também está reforçando os setores de defesa e meio campo. Para a defesa, o gala anunciou os laterais Luiz Jorge, ex-Parnaíba, e Alex Santos, que já foi campeão piauiense em 2014, jogando pelo River. Na defesa, o zagueiro Jadson chega para reforçar o setor mais forte do time tricolor. E no meio campo, o volante Amorim, ex-Caiçara, e o meia Carlinhos, que estava atuando no futebol baiano. Todos esses jogadores foram contratados com o aval do técnico Flávio Araújo, que agora vai ter como desafio colocar o River na Série C e tirar o futebol piauiense da quarta divisão. O River volta aos trabalhos no dia 15 de junho. A representação está marcada para as 16 horas no CT Afrânio Nunes. E no próximo dia 12, sai a lista completa dos atletas que irão disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. O galo vai estrear na quarta divisão, dia 12 de julho, em Teresina, 5 horas da tarde, no Estádio Albertão, contra o Interporto de Tocantins.